Típcia indiana, para a cura e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Muito bom dia! Gente, quem tá falando aqui hoje é a Mônica Franco, não é a Cristina Cairo. E tá sendo um grande prazer estar aqui. E Cris, como a maioria já conhece, me fez um grande convite de estar substituindo hoje a fala dela aqui, porque ela está lá em Pato Branco, no Paraná, fazendo alguns cursos, dando as palestras dela maravilhosas. E hoje ela me convidou pra estar aqui e eu tô muito honrada, muito feliz, viu? Então, eu serei a companhia de vocês por alguns minutos. Vamos falar até algumas coisas com relação à alma e ao nosso coração, tá bom? Então, é um grande prazer e um grande privilégio de estar junto com vocês aqui. E hoje eu reservei uma questão muito bacana, que é falar sobre as gentilezas em nossas vidas. E com isso também, a linguagem do corpo. Vamos lá, então? O que será que é ser gentil pra você? De que forma você faz coisas bacanas pra tua vida, pra tua alma, pro teu ser? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, poxa, faço tantas coisas pras outras pessoas, vivo pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu empenho, enfim. E como é que a gente faz com a gente? De que maneira? De que forma? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não estiver bem com a gente, dificilmente a gente vai estar bem com alguém. Não é verdade? E assim, alguns anos atrás, eu também sou aluna da Cristina, já faz uns 10 anos por aí, né? Eu me formei em psicologia. E alguns anos atrás, eu conheci essa maravilhosa arte de estudar a respeito da medicina egípcia e da medicina oriental, com a Cris e os alunos dela, aquela forma. E eu tenho o prazer de fazer parte disso. E eu fui levada por uma grande amiga para que a gente soubesse como lidar com finanças. Olha que coisa incrível, né? Quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe nem o motivo. E eu trabalhava numa empresa e essa amiga, a Tatiana, ela falou assim para mim, vamos lá conhecer? Estou sabendo de uma pessoa maravilhosa que fala sobre o que acontece no nosso corpo, na nossa vida, né? E fui. Quando cheguei lá, vi Cristina. Fiquei muito feliz por saber que tinha alguém, uma psicóloga também, falando a respeito de coisas da alma, de sentimentos, de emoções. E aí ela fez a leitura. Eu fui uma das pessoas que, nos cursos que ela dá, por exemplo, tem algumas coisas que ela fala assim, vem cá, quem gostaria de vir para eu falar a respeito? E aí eu fui. E, como sempre, de uma maneira maravilhosa, ela falou sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. E aí eu fui começando a perceber que o verdadeiro motivo de eu estar ali, né? Não era a respeito do trabalho que eu estava desenvolvendo, e sim a respeito de como eu faria para me tornar uma pessoa melhor. De que maneira? E isso fez toda a diferença, gente. Na minha vida e na vida de muitas pessoas que tenho o prazer de conhecê-la. Bom, daí por diante, né? Eu vou chegar ao que tem a ver os cursos com que eu passei. Também passo com relação à aprendizagem na minha vida. Daí pra frente, eu escolhi estar estudando, falando comigo mesma, né? A respeito das minhas emoções. E há alguns anos atrás, uns três anos mais ou menos, eu tive que decidir sobre o que fazer do meu trabalho, onde eu estava, que estava uma questão difícil entre acesso ao trabalho, acesso à casa, família, enfim. E aí, eu tive um tumor no ovário, após o segundo filho, e eu tive que decidir, gente, e não foi uma decisão tão fácil, o que fazer da minha vida e de que forma, né? E aí, eu decidi ter alegria, eu decidi viver. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade todos os dias pra que a gente se torne pessoas melhores. E com isso, eu comecei a fazer a primeira gentileza comigo, comigo, com a minha vida. Olha que engraçado, né? A gente espera que as outras pessoas façam com a gente, mas a gente esquece de fazer com a nossa alma, com o nosso coração. E o corpo fala, viu, gente? E fala mesmo! Tudo que a gente, na verdade, tenta dar uma esquecidinha, deixar de lado, né? Nem perceber, falar, ah, depois eu cuido disso, sabe? Quando a gente fala isso com a gente, ah, não, agora não dá pra mim, né? Ah, deixa isso aqui pra lá. E quando der um tempinho, eu vou pensar, vou parar, né? Pra pensar sobre a minha vida. E isso nos faz um grande mal. E vem o nosso corpo e fala com a gente, ó, tem algumas coisas que você vai ter que rever. E com isso, gente, olha que coisa. Quando eu decidi me olhar, né, fui na médica, fiz todos os processos com relação à parte mesmo física, né? E tive a notícia que precisaria operar. E quando ela me disse isso, a minha médica, a doutora Silvia, ela, aquilo me tocou. Ela conseguiu me tocar. Porém, quando eu aprendi até alegria, tudo se transformou. Fiz operação, estou bem, né? O útero tem uma relação muito forte com a parte de criatividade da nossa vida, do que a gente produz, em relação ao nosso trabalho. E pra, assim, pra minha surpresa, e pra sua surpresa também, né? Que é um relato meu, na verdade, eu soube, depois da biópsia, que esse tumor tinha diminuído. Ele estava com 8 centímetros e ele diminuiu pra 3. E isso só acontece, gente, quando a gente começa a ouvir a nossa mente, quando a gente começa a ouvir o nosso coração, quando a gente começa a prestar atenção na pessoa mais importante do mundo, que é a gente. Se a gente se deixar de lado, se a gente se esquecer, ninguém vai fazer isso por nós, né? E aí, assim, você fica pensando, poxa, mas e a outra pessoa? Eu faço tanto por ela e por você. Que gentileza você utiliza com você? De que forma? Né? De que maneira? Será que você se olha no espelho? Todos os dias? Dentro dos seus olhos? E fala pra você mesmo o quanto você se ama? O quanto que você se deseja? O quanto que você se acha delícia? Sabe? Eu até brinco um pouco com os meus pacientes na clínica, né? No consultório. O quanto a gente tem que se achar delícia? O quanto a gente tem que se amar? Porque os relatos sempre são a respeito dos outros, das outras pessoas. Ah, poxa vida, é meu filho que me deixa assim, é meu marido, né? É, ah, são... Todo mundo é culpado. É muito mais fácil apontar o dedo, né, gente? Só que um dedo apontado, existem quatro virados pra gente. E a gente que tem que se ver, a gente que tem que se olhar, e a gente que tem que se amar. Outras coisas simples também da vida, por exemplo, né, são aqueles valores que a gente acaba perdendo, como... Bom dia, boa tarde, tudo bom, com licença, obrigada, agradecer, gente, agradecer sempre. É isso que nos faz ficar muito, mas muito mais próximos a Deus, né? Essa palavrinha mágica, Deus, no meio dela existe a palavra EU, né, porque é D-E-U-S. O Deus está em nós, está dentro de nós. E isso já nos faz pessoas diferentes quando a gente, de fato, acredita, né, nessa energia maravilhosa que existe e que nos faz ser gente, não é verdade? Voltando pra linguagem do corpo, pra vocês terem uma ideia, o quanto o corpo fala com a gente, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, gente, não tem nada a ver. Olha que interessante. É... Quando a gente começa a nos colocar em primeiro lugar na vida, o nosso corpo muda e ele muda pra melhor, muito melhor. Ah, Mônica, mas isso é fácil, né? Você é psicóloga, você estuda com a Cris. Gente, todo mundo vem a esse mundo com uma missão, né? Basta cada um conseguir olhar lá pro profundo da sua alma pra tentar descobrir qual é a missão que você veio fazer aqui. E essa missão, ela não está voltada a uma coisa gigantesca, não, viu, gente? Está voltada a gente como o nosso gostoso, como a pessoa mais importante do mundo em primeiro lugar, né? Pra que depois isso seja passado pro outro. A gente só dá o que a gente tem. Ah, Mônica, mas, poxa, você estuda sobre isso, gente? Pra mim também não é tão fácil assim. Mas existe uma coisa chamada escolha. Existe uma coisa chamada consciência. Que quando isso acontece na nossa vida, é como se fosse um grande boom. Tudo se transforma. E essa é a grande realidade. O aqui e agora. Porque tem muitas pessoas que falam assim, poxa vida, mas, ai, não aguento, né? A minha vida, meu passado, e começa a relatar só o passado. E o passado, o passado passou, gente. O passado não volta mais. E outras pessoas que ficam, não, porque, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, você lida com o futuro, né? Com essa ansiedade brutal com você mesmo. Cadê o presente? Cadê o aqui e agora? Cadê a eternidade do agora? Né? E isso nos faz, sim, pessoas muito, mas muito diferentes. Por quê? Porque a gente pensa e vive o que Deus nos dá como presente, né? E é um grande presente viver agora. hoje, por exemplo, né? Quando a Cris me convidou, eu falei, Cris, poxa, que honra, né? Que responsabilidade estar na Rádio Mundial, que é uma rádio que eu admiro, que foi um dos lugares também que eu a conheci, né? Através desse programa. E hoje está aqui representando. Então, para mim, é uma grande honra de verdade de estar, né? E à medida com que a gente vai lidando com a nossa própria generosidade com a gente, do bem difícil que a gente faz com a gente mesmo, a gente demonstra isso nas nossas ações, com as pessoas que estão ao nosso lado, mas que, em primeiro lugar, a gente está bem com a gente, a gente está delícia com a gente, né? Que é o mais importante. E é o que fica, e é o que fica, gente. Não tem nem o que falar. E eu gostaria muito de fazer um convite a vocês, né? De que forma, de que maneira, que daqui para frente, porque o hoje é uma grande oportunidade, qual é a melhor coisa que você pode fazer para você? Ai, Mônica, mas isso é tão difícil. É mais fácil alguém me falar o que fazer. Dar o poder da tua vida na mão do outro é mais fácil? E para você retomar isso? De que forma que você retoma isso? E o caminho, ele começa a ser um pouco mais árduo, porque sempre vai ser o outro, né? O responsável pela nossa vida, pelas coisas que a gente está fazendo. Cadê a nossa responsabilidade? Isso chama-se expansão da consciência. E como semelhante atrai semelhante, né, Cris? A gente nunca está com alguém de maneira errada. Todo mundo nasce na família certa, na profissão que escolheu ou que tem a oportunidade de estar escolhendo. Enfim, então, a gente tem que estar pensando, mas pensando profundamente sobre tudo, sobre todas as nossas decisões, porque são elas que farão a diferença para o nosso futuro que está sendo diante, né, gente? Então, é assim, é poder se amar, é poder estar junto. Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês, tem um documentário chamado O Segredo. Quem puder, dá uma assistida. Vai falar um pouco sobre A Lei da Afinidade, que é um dos livros que a Cris também nos deu a honra, né, de poder ter acesso, que fala exatamente sobre isso. O que você quer também quer você. Se a gente escolhe ir para o lado positivo para a nossa vida, o lado positivo vem para a gente. se a gente escolhe também o negativo, o negativo também chega, viu, gente? Infelizmente, né? E, na verdade, é essa questão do plantar e colher. A sementinha que a gente planta lá, né, até esquece dela e vai fazendo as coisas para poder germinar. E é isso. Aí, essa sementinha, ela vai virando mais e mais e mais e mais. Até acho que era uma plantação linda que é a nossa colheita de amor. Amar a si é a única forma que a gente consegue de amar o próximo. E isso tem que ficar muito, mas muito claro dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, de maneira plena. Quanto maior for a consciência, quanto maior for o nosso entendimento e a nossa busca, que será incessante, né, gente? Isso é infinito e que bom, né? Enquanto a gente tiver essa oportunidade de estar aqui e a gente não está aqui porque a gente é bacaninha, legal, não, viu? A gente está aqui para poder aprender, para a gente aprender a ser gente, para a gente poder compartilhar com o outro e compartilhar as melhores coisas, independente do que as pessoas pensem. Porque tem gente que fala assim, ah, Mônica, eu não cumprimento, não, porque, gente, todo dia eu passo e cumprimento a pessoa, mas essa pessoa nunca me dá um bom dia nem um sorriso. Dê você, fale você, sorria a você, abrace você, né? O que o outro vai pensar, pouco importa. Agora, o que você está pensando sobre você? A sua autoestima, né? Isso é tão importante, gente. Eu lembro que Lu, uma vez a gente estava numa roda de conversa no curso, aí a Cristina começou até a brincar e o Lúlio para mim e fez assim, ah, sou feia, aí eu comecei a dar risada, né? Aí a Cristina deu uma cutucada nele e falou assim, chama a Mônica de qualquer outra coisa, de feia não, a autoestima dela é elevada e começou a dar risada, né? Por quê? A beleza está nos olhos de quem vê. Em primeiro lugar, nos seus olhos. a gente só identifica no outro aquilo que existe dentro da gente, né? Não tem outra forma, não tem outra forma. Até aproveitando, Cris, Lu, beijão para vocês, viu? Tô com saudade. E é isso mesmo, gente. Quanto maior for o nosso acesso, quanto maior for o nosso amor, o nosso carinho com a gente, todas as coisas se transformam. E lembre, lembre sempre da importância, né? Naqueles momentos que você tiver alguma dúvida sobre o que definir, pare um pouquinho, respira, sinta o seu coração, sinta a sua intuição, né? Existe sempre essa voz de Deus falando com a gente, siga essa voz, ela fará a melhor decisão por você, né? Esteja propenso e aberto a isso, que é o mais importante. E assim, o amor, ele é a única forma de nos tornar pessoas melhores, de falar com o nosso íntimo. A Mônica, mas é tão difícil amar? Eu tenho medo, porque eu vou ser traída, eu vou ser rejeitada, eu não sei como as pessoas vão me entender ou falar sobre isso, não importa. Quanto maior for a sua multiplicação desse amor, seja para quem for, maior você receberá isso em troca também. Porque, gente, a gente recebe o que a gente dá, não há outra forma, né? Pessoas maravilhosas estiveram nesse mundo, como Jesus Cristo, por exemplo, e o que ele veio nos ensinar foi sobre o amor, foi sobre o perdão, foi esse olhar grandíssimo que existe na nossa vida. E só para ressaltar, para que vocês saibam, olha que interessante, haverá a abertura para cursos da Cris lá na Vila Mariana, ali na Rua Pelota, 106, perto ali do Metrona Rosa e façam, quando vocês puderem, dá uma ligadinha lá no 582-2822 para falar no Instituto, que agora é a Escola de Linguagem do Corpo e Psicanálise. Começará um curso de psicanálise em março de 2017, muito bacana. E também o curso de meditação, Cura e Ascensão, que é maravilhoso. Eu já fiz a maioria dos cursos lá, gente, sempre que possível eu estou lá junto também para tentar, né, aprender um pouquinho mais, enfim, que é maravilhoso. E quem quiser também entrar em contato com a Escola é 5082-2822. E quem quiser também falar até comigo, eu vou deixar o meu telefone pessoal, que é o 99736-3021. Se quiser saber um pouquinho mais, enfim. E só para falar um pouquinho algumas coisas que eu também participo, eu tive a honra de participar de um livro chamado Sementes de Gentilezas com a professora Ana Maria Valera e a professora Ivani Fazenda, que é exatamente sobre isso, sobre as nossas ações dia a dia, do quanto a gente é gentil com a gente, quais são as nossas atitudes com as pessoas, e esse grupo chama-se INTRA, que é Interdisciplinaridade, Movimento e Transformação na Sociedade, pela Faculdade Universidade Paulista também. Então, estudar é sempre bom, estar perto das pessoas que a gente gosta, que em relação à aprendizagem é sempre bom, porque ninguém nasce sabendo, né, gente? Essa é a grande verdade, viu? e muito obrigada, muito obrigada por estar aqui, por estar nesse momento junto com vocês, e eu gostaria até de cantar só uma partezinha de uma música chamada Caçador de Mim, do Milton Nascimento, eu sei cantar essa música, na verdade, desde Pitititica, que é a nossa habilidade que a gente aprende com a nossa família, né, que é o melhor que a gente tem, que é um pouquinho assim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, do seu atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões, que nunca tiveram fim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Então, gente, cada dia a mais, se olhem, se amem, se desejem, né, olhem nos seus olhos e perceba o quanto rico e que pessoa maravilhosa que você é. e saiba que cada dia a mais esse amor que você sente por você e pelas pessoas será multiplicado, né, uma sementinha aqui, outra ali, outra lá, fará toda a diferença e isso tem que ficar muito, mas muito certinho dentro de você, né, para que os problemas não se tornem maiores do que realmente eles são, para que as soluções venham e venham de forma maravilhosa e claras que você possa perceber e tomar atitudes, né, não deixar isso mais na mão das outras pessoas e sim nas suas, né, Deus te deu a vida para que você cuide dela, não dê essa rosa, essa preciosidade que é a sua vida, a sua própria vida pela outra pessoa, por outra pessoa, mas em primeiro lugar para você, se você estiver bem, todos estarão bem ao seu lado, se você se amar, é isso que você fará para as outras pessoas e de maneira plena, que é o mais importante, tá bom? Então, assim,